Eu não vi nada, não sei de nada Sistema, abusos de fardas Gama me pega, sempre me para Levanta as mãos pra cima Eu não vi nada, não vi nada Eu não vi nada, sirene, alerta, atenção Tráfico de informação, quadrilha de sangue bom Sem vacilação, da quebrada só um som A chapa é quente, só guerreira e ladrão Levante as mãos, a firma é a família Ponte pretas africanos, não confio na polícia Coração corintiano, fiel, cruel Sempre pronto pra batalha, faço meu papel Sigo sem cometer falha, o concreto abala Dano perdido no sistema, quem muito dorme não vê Deus passar Tô na missão, na busca de um qualquer pra casa A banca não para, os gambé enquadra Eu não vi nada, não sei de nada Sistema, abusos de fardas Gama me pega, sempre me para Levanta as mãos pra cima Eu não roubei nada, eu não vi nada Não sei de nada Sistema, abusos de fardas Gama me pega, sempre me para Levanta as mãos pra cima Eu não roubei nada Sem liga e nada vi, o que não vi esqueci Cagueto vai cair, chicote estrala é o fim Pra divulgar, relatar, cabreiro com seu por fim Pois se a chave esquentar, não peça pano pra mim Eu não vi nada, de nada pra tu falar Não roubei nada, pra que me interrogar Meu pé me pleca, sempre pra conspirar Nada acha, que eu vou abraçar A farsa tá na cara, é farda hereditária Tá pequena, cobre este em pleno dia e não disfarça Ó pátria amada, idolatrada, somei com a favela Trinquei, não roubei nada Eu não vi nada, não sei de nada Sistema, abusos de partos Me pleca, me pleca, sempre me parte Levante as mãos pra cima, eu não roubei nada Não vi nada, não sei de nada Não sei de nada, sistema, abusos de partos Me pleca, me pleca, sempre me parte Levante as mãos pra cima, eu não roubei nada Fica ligeiro, de tudo tá filmado o mundo Tá vigiado, sirene pra todo lado, tá assustado, é lógico Que sou suspeito, tô com a calça larga, tá avalado Porque veio o satélite, detecta o conchinho, a cadueta Advogado por te rezar, esperando a sua dueta A brecha é que a Babilônia cria jogadas ilícitas E faz a lei, a armadilha, a milícia que troca a alma pela parte E vai a caça, a elite exige proteção contra a revolta armada Mas que arma? Não sei de nada O polícia quer saber da carga, mas que carga? Não roubei nada Eu não vi nada, não sei de nada Sistema, abusos de fartas Câmbio é me brega, sempre me para Levante as mãos pra cima, eu não roubei nada Eu não vi nada, não sei de nada Sistema, abusos de fartas Câmbio é me brega, sempre me para Levante as mãos pra cima, eu não roubei nada Favela do Sabão, Enô! Enô! Isso aqui é louco! É louco! Tchau! Tchau! Tchau!